Por ti Por ti, por ti Eu já marquei a data da apresentação Com intenção de lhe fazer o pedido É porque contigo, meu amor Que eu sonho casar Eu já marquei a data da apresentação Com intenção de lhe fazer o pedido, meu amor Porque é contigo que eu sonho casar Será que isso não basta para eu provar O amor que eu sinto por ti Então por que tua mãe me xinga Tua família me odeia Então por que tua mãe Tua mãe não vai com a minha cara Tua família quer nos separar Diz-me o que é que eu faço Então por que, meu amor Tua mãe não vai com a minha cara Tua família quer nos separar Diz-me o que é que eu faço Em meu colo Muitas vezes Te vi chorar Desesperada Já pensaste em me deixar na escola Eu te vi reprovar Não conseguias estudar Tua mãe a me acusar E por minha culpa Tás a te perder Não dá valor No nosso amor Até de casa Ela quis te correr Muitas vezes Eu te vi chorar Desesperada Já pensaste em me deixar na escola Eu te vi reprovar Desesperada Não conseguias estudar Tua mãe a me acusar Com a minha culpa Tás a te perder Pegou na tua roupa Quis queimar Até de casa Quis te correr Então por que, meu amor Tua mãe não vai com a minha cara Tua família quer nos separar Diz-me o que é que eu faço Então por que, meu amor Tua mãe não vai com a minha cara Tua família quer nos separar Diz-me o que é que eu faço Tua mãe a me acusar E por minha culpa Tás a te perder Pegou na tua roupa Pois fora Até de casa Quis que correr Tua mãe a me acusar E por minha culpa Tás a te perder Pegou na tua roupa Pois fora Até de casa Quis que correr Então por que, meu amor Tua mãe não vai com a minha cara Tua família quer nos separar Diz-me o que é que eu faço Então por que, meu amor Tua mãe não vai com a minha cara Tua família quer nos separar Diz-me o que é que eu faço Eu não sou rico Eu não sou rico Mas eu trabalho Então por que, tua mãe Me dá tanto trabalho Eu não sou rico Não sou punanga Então por que, tua mãe Me dá tanto trabalho Nunca te aconselhei a pular a janela Nunca te aconselhei a brigar com ela Eu sei que moro na casa de renda Mas com amor lá vamos Então por que, meu amor Tua mãe não vai com a minha cara Tua família quer nos separar Diz-me o que é que eu faço Então por que, meu amor Tua mãe não vai com a minha cara Tua família quer nos separar Diz-me o que é que eu faço Oh, minha sogra Por favor Eu amo tua filha Deixa-me casar com ela Oh, minha sogra Por favor Eu amo tua filha Deixa me, deixa me, déjame, совершенно Casalonneira